E aí galera, beleza? Olha a danada aí, ó Cadê o barulho dela? Putz, esqueci, caralho Ainda bem que eu lembrei, já passou, chegou lá Pera aí que eu já ligo, mulher E aí, danada? Saudade do pai, filha? Tava, né garoto? Papai também tava, viu filho? Hoje tem o que? Um Fazer dois dias que eu tô sem ela? Não, um dia, né? Deixei ela ontem aqui pela manhã E... Tô saindo com ela só agora à noite Que ontem eu fui buscar meu carro lá na oficina Cheguei em casa, era, sei lá, ainda uma hora, mano Tarde pra caramba Pô, deixa eu ir buscar um negócio que eu esqueci aqui Rapidinho, rapidinho, vamos lá comigo Caramba, coisa Seguinte galera, agora são 8h43, 15h para as 9h da noite 8h43, 17h para as 9h, né? A gente já arredonda Seguinte Esqueci Bom Deixa eu desligar aqui, senão os caras Ixi, melhor tirar esse telefone daqui, viu? Muita coragem, né? Duda, deixar esse celular velho aqui É velho, mas é meu, né, mano? Me serve bem Bom Só pra ficar em stand by, já voltamos Já tá com o endereço certinho Duda Motoboy agora Duda Motoboy agora Só hoje Seguinte Vou Esqueci a maquininha de cartão, mano Caraca Vou pegar pro brother lá e morrer, mano Uma câmera Ele quer pagar no cartão Voltei, mano E por causa desse negócio de maquininha de cartão O Motoka Que não levou pra mim Porque o brother queria que o Motoka Viesse pegar a câmera Levar pra ele E levar minha maquininha Só que é o seguinte, mano Uma vez eu fiz isso com o Motoka E não deu muito certo Porque Seguinte Infelizmente No outro dia de manhã Eu perdi algumas vendas Então Né O brother Entrei Em acordo aí com o brother Como ele não tá longe Vou levar pra ele Certo Esqueci o nome dele, mano Ah, tô a milhão, galera Tá foda Esquece de tudo De tudo De tudo Não esquece da minha cabeça Porque Não sai do lugar, né Não vai dar nada E aí, galera Hoje é terça-feira Terça-feira Que dia que é? Dia 15 E aí Dá? Dá Dia 15 do nove 15 de setembro De 2015 Agora vamos embora Sentindo Moema Partindo do shopping Ibirapuera Onde eu trabalhei Aqui o GPO O GPS, né O Ajap, o Ajap Dá uma Avisar aqui pra mulher Eu tô indo lá Que eu vou demorar um pouco Se Deus quiser Daqui uma horinha Eu tô em casa Dê Tô indo entregar Uma câmera aqui Em Moema Vou deixar a câmera lá E já vou pra casa Até já Bom, vamos lá Vamos lá Aqui Alguém quer saber minha senha? Não, não vou falar Sai, sai, sai Cadê, cadê, cadê? Cadê o Waze? Waze, Waze me ajuda Aqui Vamos lá, Waze Me ajuda aí Me ajuda aí Não sei mais ou menos Onde é Mas não sei Qual que é a rua certa Então Daqui pra lá Eu sei Não sei mais ou menos, né Faz tempo que eu não tô lá Caçadão, mano Terça-feira Eu já tô caçadão 8h47 Ah, é Sei lá, né, Motoka Desculpa aí, mano Mas, infelizmente É que eu sei Que você tá na correria também E Bom, vamos aqui, ó Não façam isso É É o seguinte O Motoka tá na correria, mano Então É complicado, né Ele pega aqui a maquininha À noite, por exemplo Aí fica ruim pra ele deixar aqui pra mim de manhãzinha Então Complicado, né E também ele dá um rolê do caceta, né Porque ele tem que vir aqui Pegar o O cliente vai pagar Beleza Mas ele tem que fazer mais uma viagem Pra me entregar a maquininha, né Foda Bom Aí eu Comentei um Um acordo com o cliente Não tô coberno frete Nada, né Desculpa aí, Motoka Não ganho Você sabe que eu não ganho com isso Meu negócio é vender câmera E arrumar celular E arrumar câmera Essas coisas Você sabe Você sabe tanto Que me indica bastante Muito obrigado aí Por todas As indicações feitas, meu brother Muita gente aí já entrou em contato comigo Muitas vezes de você, né No seu canal De você Obrigado, Motoka Como ele tá ligado Que também que eu indico, né É Que nem o maninho aí Da câmera Eu que indiquei Só que é o seguinte Só não deu certo Por causa Da maquininha de cartão, né O cliente vai pagar no cartão, né Ainda falei pra ele Se você pagar lá Comprar lá pela internet Pelo site Ou pelo Mercado Livre, né Faz o pagamento E E aí o Motoka entrega Já era Não quis, né Não sei porquê Então Vamos embora Acabando nada Será que aqui não tem radar, filho Essa espantinha Vai, Mosconiano Vai Eu não sei Eu não sei onde tem os radares E tá cheio de radar novo Tá com as pistolinhas mutando a gente Complicado Complicado Tá 60 Vamos no 60, né Fazer o quê Olha Radar, radar É 60 Vamos no 60 Mais ou menos Ai, ai, ai Mandar um abração aí Pros brother Que me acompanham aí No YouTube Facebook Os brother aí Que são da minha área Né De assistência técnica De celular Principalmente Os brother Que me acompanham Por causa dos vídeos de moto Não é de nada A gente agradece, né filhas Obrigado a todos vocês Muito obrigado Obrigado mesmo Ai, ai É Hoje não tá frio Não tá calor Tá gostoso pra caramba O clima aqui em São Paulo Tá bom pra caramba Vai Brinca com a da frinha Vai, olha lá Vai Vai da frinha E aí Você vai Vai, não vai Vai, não vai É foda Viu, mano É foda Obrigado Obrigado Esse aí O brother Isaac Isaac Cell Lá de Fortaleza Ceará Meu Pão Terrâneo Desculpa aí Fiz um vídeo Galera Falando De como Eu entrei na área De assistência técnica De celular Fiz um vídeo Mas não ficou legal O microfone Aqui Eu tava usando Aquele Tava com essa aqui Hero 2 Black Câmera GoPro Hero 2 Só que eu tava Coloquei Fita isolante E eu não prestei atenção O microfone Não entrou todo Então ele ficava Desligando e ligando Desligando e ligando Desligando e ligando Então eu não fico Ficou zoado pra caramba Estragou o vídeo O vídeo legal que eu fiz Mas eu farei outro Eu farei outro Com certeza Agora Agora não Agora não Tô meio Cansadão Tô de boa Cuidado aqui Com os louquinhos Deixa A gente tá Mais descansado Mais É que é uma coisa Legal Uma coisa legal Que a gente vai contar Um pouquinho Da nossa história Foi bem interessante Como eu entrei Antes de eu Ser técnico Em telefonia celular Eu fui Manobrista Mano 2006 2007 Foi na época Que lançou O New Civic Então Nossa Aquele carro Era uma nave É um carro Que Meu Tem Meu Aquele carro ali Sei lá Sem palavras Meu Foi tudo Diferente E é o seguinte Depois Daquela época Quando Sei lá Eu podia andar No New Civic Só que se for No trampo Lá mesmo É E é chato Sabe o que é isso aqui É frescura no rabo Acabei de falar pra ela Eu tô indo lá Entregar o bagulho Porra Vamos ver se aconteceu Alguma coisa Ou é ciúme Se for Já vai levar um xingo Caralho Fica um louco Fica desconfiando Ela não fica não Mas se for Se for Pra escurite Bora ver nada Rapaz Tinha uma câmera ali Tomara que seja De vigilância Viu Senão Tomei multa Então galera As mulheres Fora Né galera Quem que não tem Aí A maioria Que me acompanha A maioria É homem Né meu Casaram Né Tem namorado Meu É fora né mano Caraca Você Só trampa Só corre Sofre né De boa Não faz nada de errado Aí de repente A mulher vai lá e Começa a querer embaçar Pensar que você tá com Outra mulher né Acontece Eu vejo bastante Graças a Deus Comigo Eu tô comentando isso Mas Graças a Deus Comigo Não tem Né As vezes Você sabe né Tipo por exemplo Onde você tava Onde eu tava Trabalhando Ah sei Aí é uma coisinha Que solta uma piadinha Assim que É até num tom Assim meio Brincando né Mas É Eu não gosto Cara Eu não gosto Porque se a gente Tivesse aprontando Não falava nada Né Foda mano Tô cansadão Caramba Só vou entregar isso aqui Porque eu prometi Opa 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 Garota Eu só tô indo Entregar essa câmera Aqui Porque eu prometi Senão não ia não Quando eu prometo Eu vou né Fazer o que Se eu prometi Eu vou Né Por isso que eu falo Quando eu falo não Quando eu falo pra tal Tempo Então Ora Beleza Eu vou até contar uma história Pra vocês Que aconteceu mano Foi até ontem Uma cliente com iPhone Quebrou né Aí mandou o funcionário Dela trazer pra mim Né Beleza Só que é o seguinte Não dava pra me arrumar Ontem segunda-feira Tava cheio de trampo Já de Que acumulou de sexta De sábado Que entrou também E Vai mano E É o seguinte É Ontem eu falei pra ela Eu posso tentar Pra depois das cinco Mas a certeza amanhã Eu falei Eu vou tentar pra hoje Não é certeza Certeza amanhã Que seria hoje Né Terça-feira E é o seguinte Ela não quis não Assim Ela achou Não Por favor Dá um jeito Eu não posso ficar Assim Eu entendo Se você quiser Pode vir pegar Leva em outro lugar Porque é o seguinte Eu não vou passar Na frente de ninguém Eu falei Eu te pago mais Eu te pago mais Ela me ofereceu mais dinheiro Do que eu pedi galera Aí eu falei pra ela Assim Eu não sou movido a dinheiro Se eu prometi Dos clientes Que estão aqui Pra hoje Pra tal hora Eu vou Eu vou fazer De tudo Pra Né Pra Eu 80 metros Pra eu Cumprir Com a minha palavra Eu faço de tudo Pra cumprir Se por acaso Acontecer alguma coisa Eu fazer o que Mas eu faço de tudo Né E ela ficou brava Porque eu falei isso Né mano Eu não sou movido a dinheiro Fazer o que Xingou Falou caralho Desligou na cara Deve ser esses lixos De gente Que pensa que compra Todo mundo Infelizmente Só que infelizmente Eu fiquei triste Pelo brother Que trouxe Sempre trazia trampo Pra mim Ele ficou bravo Porque a patroa dele Falou uma par Pra ele Ele me disse Que ela falou assim Eu peço pra você Levar um telefone Numa pessoa de confiança E me leva Num lixo desse Olha cara Me chamou de lixo Mano Mano Eu não ligo não Que ela me chama de lixo Que lixo é ela Lixo é ela Eu expliquei A minha situação Né Eu não tinha como Fazer o dela Né Se eu tinha trampo na frente Ah Eu falei pra ela Você pega e leva Em outro lugar Vai fazer o que E falei isso Ela falou Não te pago mais Faz isso mesmo pra mim Passa na frente Eu não Não faço isso Eu falei Não sou movido a dinheiro E não sou mesmo Infelizmente Dinheiro é um mal necessário Fazer o que A gente trabalha Pra isso Pra ganhar dinheiro Pagar as contas Né Quem tem família Sempre quer dar o Né De melhor pra família Pelo menos Eu sou assim Mas É foda Galera É foda Né É triste Ser humano é complicado Né O ser humano É complicado Mantenha-se a direito O GPS tá falando Bom Complicado galera Tamo chegando Deixa eu ver Né Pelo jeito sim Ó Tamo chegando É nessa 230 Metros É aqui 100 metros 90 metros Não é na outra É aqui É aqui Gostosa a moto silenciosa Né galera Fica mais legal Pra nós trocar ideia O que vocês acham Ah eu gosto do barulho Mas Tô gostando do silêncio Também viu Vamos ver o consumo Se o consumo Me agradar Se for uma diferença Significativa Eu 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 acho que vai ficar assim Deixa eu ver Agora eu vou pra onde Vira a direita É isso Não Não é aqui Lá na frente Acho que já é nessa rua Calma filha Calma que eu reduzo a marcha Calma Calma Não se força não Tá Valeu galera Fiquei com Deus Obrigado brother Que tão vindo entregar Desculpa que eu nem gravei Seu nome mano Tô na correria Tô no cansaço Danado Vocês não tem ideia Graças a Deus Não posso reclamar não Né É Mas eu fiquei chateado Lá com o negócio Da mulher Por causa do maninho Mano Maninho Poxa cara Perigo Ela vai ficar com raiva de mim Posso perder meu trampo Eu falo Eu peço desculpa cara Mas ela veio E aí Você vai entrar Não vai Tá Pedir desculpa pra ele Infelizmente Cara Eu expliquei a minha situação Ela não quis entender E falou besteira Comigo Então Infelizmente Falou Acho que ela É É fogo É fogo É fogo Valeu galera Fiquei com Deus Uma boa noite a todos Um abração do Duda Nada Nada Era o 2 Black Aê Até já Valeu